Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume que ele já tem aqui na minha coleção já faz um tempinho, tá? Mas eu queria muito vir trazer pra resenha pra vocês, falar pra vocês tudo que eu acho dessa fragrância, como ela se comporta na minha pele. É uma fragrância que eu comprei numa promoção no ano passado e que recentemente também estava numa promoção muito boa, que é, gente, o Femi.com, dessa linha Botic Collection do Boticário. Essas ânforas, né, lindas, eu sou apaixonada nessas ânforas, tenho várias aqui na minha coleção, eu não me canso, tá? Sempre que eu chego lá na loja eu quero sentir uma fragrância nova, eles são muito gostosos. E essa fragrância aqui, gente, ela é uma fragrância que ela existiu, né, há muito tempo. E o Boticário trouxe novamente, tá, pra gente aí. Eu não conhecia, tá, gente, eu não conhecia a versão antiga. E eu passei a conhecer nessa versão aqui, tá, já na ânfora. Essa aqui é a caixinha dela, tá, bem bonita. Aqui fala, né, que é uma edição especial. Mesma fragrância, nova cor. Então, como eu falei pra vocês, né, gente, eu não cheguei a ter a última versão. Então, eu não tenho como falar pra vocês que tem exatamente o mesmo cheiro, que mudou alguma coisa. Porque eu não conheci, tá, a primeira versão do Femme.com. A mesma coisa aconteceu com o Dreams, né, que eu comprei ele. Eu não conhecia a primeira versão e que eu me apaixonei. Mas, assim, não tem como eu falar pra vocês, ah, é o mesmo cheiro ou mudou, tá. Porque eu não tive contato com a primeira versão, tá bom, gente. Então, assim, gente, aqui ele contém 100ml, tá. Aqui fala, histórias que valem a pena relembrar e sentir de novo na pele, tá. É como se fosse uma nostalgia mesmo, né, gente. O Boticário, eles estão trazendo várias fragrâncias, assim, que já foram um sucesso há muito tempo atrás, né. Que foi descontinuado e eles trazem aí novamente pra ter essa nostalgia aí. Assim como fizeram também com vários perfumes, né, dessa linha Botic Collection que trouxe, como o Zingara. Que eu não consegui ter esse aí pra eu poder... Na verdade, eu nem senti, tá, gente. Então, eu não sei como que é a fragrância. Eu queria muito ter conhecido, quando eu fui na loja, não tinha mais. Outro também que eles trouxeram foi o Dreams, que eu falei pra vocês. Esse aqui, o Femme.com, o Carpe Diem, né. Então, assim, o Macheri também foi... Não foi nessas ânfadas, né, mas também nessa pegada de nostalgia aí, né. Então, eu acho bem legal, né, o que a marca está fazendo. Trazendo produtos aí que foram descontinuados há muito tempo. Que fez história pra muita gente, né. E muita gente sente muita saudade dessas fragrâncias, né. E marcaram a história, como eu falei pra vocês. Então, é legal, né, o Boticário trazer novamente aí essas fragrâncias. Aqui fala, gente. Femme.com vive com o entusiasmo Botic Collection edição especial. Histórias que vale a pena relembrar e sentir de novo na pele. Combina notas frutais com a delicadeza das notas florais. E o conforto do musk com baunilha. Na época, gente, eu paguei, acho que 80... 85, 75. Eu comprei ano passado, tá, no Black Friday, né. Então, assim, quando eu vi lá, era algo que estava na minha listinha há muito tempo. Eu já tinha sentido na loja esse aqui. O Dreams eu não tinha sentido ainda, mas o Femme.com eu tinha sentido. E eu fiquei muito, muito empolgada. Eu queria, coloquei na listinha lá. Eu falei, eu quero muito conhecer esse perfume. Ter a experiência na pele, né. Porque a gente sente na fitinha lá, não é a mesma coisa, né. Eu queria muito esse perfume, achei muito cheiroso. E quando eu vi ele lá na promoção, né. Corri, já adquiri o meu. E ele está aqui, esse lindinho aqui. Recentemente, gente, o Boticário trouxe uma promoção, né, dele de novo. Tá com 76,90, se não me engano. O preço dele estava. Que eu achei bem legal, porque o preço dele, gente, é 150 reais. O preço cheio. Então, super, super compensa. Compensa, né. Eu vou falar um pouquinho das notas que eu tirei do site da Fragrantica. E depois eu falo o que eu achei na minha pele, tá bom, gente. Nas notas de topo, lá fala que ele tem cassis, ameixa, mandarina e bergamota. Gente, essa nota de cassis e a de ameixa, eu sinto bastante, tá. Assim, quando a gente borrifa, a gente sente algo mais docinho, tá. Eu sinto ele muito floral, tá, gente. Que também já vou falar pra vocês as notas florais que tem aqui. Mas eu sinto ele muito floral com esse frutado da ameixa e do cassis, tá bom. Aqui fala que tem a mandarina e a bergamota. Bergamota, achei que eu tinha falado errado. Ele tem, assim, gente, uma nota cítrica, tá. Só que é bem sutil, tá, gente. Eu não sinto, assim, um limão por uma... Sabe, tipo assim, não sinto ele super, super cítrico. Eu sinto ele um cítrico bem suave, junto com essas notas florais e essas notas mais frutadas, tá. Lá nas notas de coração, fala que tem a peônia, a flor de laranjeira e o ylang-ylang. Gente, aqui eu consigo sentir exatamente as três notas, tá. A nota de peônia é uma nota que eu aprendi de gostar muito, tá. Eu tenho alguns perfumes aqui em casa que tem essa nota de peônia e eu consegui decifrar ali no meio de tantas notas a notinha de peônia. Então, assim, quando eu sinto algum perfume que tenha essa nota, eu já me encanta, porque é uma nota que eu gosto bastante. É uma nota floral super delicada, gente. Então, assim, eu acho que traz uma delicadeza maravilhosa, muito gostosa pra fragrância. A flor de laranjeira que a gente consegue sentir um pouco também, tá. Flor de laranjeira é uma nota, assim, bem fácil, né, de identificar. A gente consegue sentir também. E o ylang-ylang também é outra nota que eu gosto bastante na perfumaria. Então, eu consigo sentir muito bem também, tá. Então, é um floral, assim, super delicado, bem gostoso. A gente sente aquela notinha, assim, um pouquinho mais carregada ali da flor de laranjeira. Mas, assim, não chega a ser muito gritante, porque a peônia traz aquela delicadeza toda pra fragrância, tá, gente. Ai, que delícia. E daí, gente, aqui fala na nota de base que ele tem ambas baunilhas, cedro e almíscar. Eu sinto um pouquinho de baunilha aqui também, tá, gente. Mas é uma baunilha, assim, bem sutil, uma baunilha bem delicada. Não é uma baunilha gourmand, tá. Não é gourmand. Gente, que perfeição de perfume. Muito gostoso. Ele é muito gostoso. E é um perfume, gente, que ele projetou muito bem na minha pele. Ele tem uma fixação legal também, tá. Ele projeta por volta de uma hora, uma hora e meia. Então, assim, é um perfume que eu já fui muito elogiada. Sempre que algumas pessoas vêm me perguntar o que eu estou usando. Fala que está muito cheiroso ali o lugar onde eu estou, que eu estou muito cheirosa. Porque é um perfume que ele projeta bem, tá. Ele tem uma fixação legal na pele também. Não chega a fixar, assim, o dia todo, tá, gente. Ele fixa ali por volta de umas seis horas na minha pele. O que eu não achei ruim. E eu acabo quando eu vou pra algum lugar que eu vou ficar mais tempo fora. Eu levo na bolsa. Eu não me importo, tá, gente. De reaplicar o perfume. Sei que muita gente não gosta, né. Porque a gente compra perfume que é que dura o dia todo, né, gente. Só que as seis horas eu acho uma fixação legal, tá. Então, assim, eu gostei bastante. A caixinha eu achei bem bonitinha também. É uma caixinha simples. Aqui eu só preciso mostrar pra vocês, mas ali pra quem gosta de guardar na caixinha, ó. Ele não tem o cartuchinho, tá. Tá vendo? Ele é bem mole. E eu, geralmente, eu não guardo minhas fragrâncias em caixinhas. Eu coloco num armário, assim, guardadinho. Inclusive, gente, se vocês puderem deixar na caixinha, guardadinho em lugares mais fechados, longe da luz, do sol, da umidade, né. É perfeito, tá. Porque daí a fragrância de vocês dura por muito, muito tempo, tá bom, gente. É uma dica, assim, que eu dou pra vocês valiosa aí. Que eu sempre deixei, gente, minhas fragrâncias bem guardadinhas, assim. Dessa forma eu tenho fragrâncias aqui, gente, que tem anos. E o cheirinho continua intacto, tá. Do mesmo jeito. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem aí conhece o FEMI.com, comenta aqui embaixo. Fala pra mim o que vocês acham desse perfume. Se vocês gostam, se vocês não gostam, tá. Eu vou adorar saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o comentário de vocês. Compartilhe com os amigos, tá. Que vai me ajudar bastante aqui no canal. Deixa o like de vocês. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.